O objetivo do projeto é oferecer para a comunidade, principalmente de idosos, atividades, espaços onde eles possam fazer atividades físicas, de lazer e também alguma coisa de conhecimento lúdico. Nós temos monitores de diferentes cursos que vão aprender também a como cuidar dos idosos, a como conversar. Quer dizer, isso é um intercâmbio que traz benefícios para toda a comunidade universitária. Lindo, maravilhoso. Passei lindíssimo. Eu gosto, gosto muito da natureza. A universidade, mais uma vez, cumpre a sua missão de extensão, de levar até a comunidade não só um espaço privilegiado, como atividades pedagógicas. Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso.